Os desastres são naturais? Você acha certo chamarmos de natural um tipo de problema que aflige constantemente a sociedade brasileira? Problema em relação ao qual as providências públicas são insuficientes? Sofrimento social em meio à poeira Em circunstâncias de seca ou estiagens prolongadas, têm sido frequentes as falhas de abastecimento mínimo de água para comunidades empobrecidas. Muitas incertezas são postas em seu horizonte. Não há garantia de manutenção dos seus meios de subsistência, como o trato da lavoura e dos animais de criação. Não há como realizar tarefas cotidianas domésticas, como cozinhar, lavar a roupa, vim para casa. Há risco no suprimento dos animais de estimação, ou mesmo riscos em relação à garantia do próprio bem-estar físico, como tomar banho e matar a sede. Você acha natural que pessoas sem água em suas moradias vejam-se obrigadas a andar por quilômetros em busca de um suprimento de água? E quando encontram uma fonte, muitas vezes a mesma encontra-se contaminada? E, assim mesmo, por falta de opção, as pessoas sejam obrigadas a consumi-la? Você acha natural que a deterioração das condições de vida de certas comunidades obrigue os moradores a abandoná-las? E que, apesar dos vínculos familiares e afetivos com a comunidade de pertença, seus moradores precisem sair em busca de oportunidades de sobrevivência em outras localidades? Em razão desse tipo de desastre, comunidades inteiras vivem por dia, semanas, meses ou anos a fio vendo as condições de trabalho e de saúde pública se deteriorarem. Esse contexto contribui para a degradação da autoimagem coletiva e individual dos membros da comunidade, que perdem a esperança de superar a subsidadania. A humilhação e os sentimentos de fracasso, de derrota e de desamparo acabam preponderando. Você acha natural que, ano após ano, milhões de famílias brasileiras vivam em situação de emergência ou de calamidade pública sem terem confiança nas providências tomadas pelas autoridades? Sofrimento social em meio à lama. Em meio à lama, muito do que é indispensável à rotina da família é perdido e danos de toda a ordem se revelam. A lama leva, contamina e destrói. Materiais de trabalho, meios de transporte, eletrodomésticos, móveis, materiais escolares, objetos com valor sentimental que são importantes para a identidade e para a história da família. A água que invade as casas não é só água. Há a presença de esgoto e lixo, os quais trazem riscos de contaminação, vetores de doenças, insetos, animais peçonhentos e silvestres que ameaçam a segurança e a saúde dos moradores. A lama mal cheirosa impregna as paredes da casa e os pertences que, tristemente, precisam ser jogados fora. Muita limpeza precisa ser feita quando a água da enchente baixa. Mas a água limpa, para permitir a higienização da casa, dos objetos e da família, por vezes não está disponível. Você acha natural que, por ausência de solução habitacional consistente no Brasil, milhões de famílias vivem em moradias precárias, sem acesso a uma adequada infraestrutura de saneamento, e que sejam essas moradias as que mais sofram danos a cada temporada de chuva, e que as famílias historicamente empobrecidas sejam ainda acusadas pela opinião pública de serem as responsáveis por tal situação de desamparo? Você acha natural que pessoas permaneçam desaparecidas nos desastres, sem que as suas famílias tenham devido amparo público para, dentre outros, recuperar restos mortais e realizar devidamente o luto? Você acha natural as famílias que tiveram suas casas destruídas, danificadas ou interditadas nos desastres, que as famílias sejam pressionadas a morar constrangedoramente com parentes e amigos, ficando à espera de uma solução habitacional que sempre demora ou nunca chega? Ou que famílias desabrigadas devam contentar-se com auxílios aluguel, auxílios moradia e afins, em valores monetários insuficientes para restabelecerem a sua vida cotidiana? Ou que tais famílias fiquem resignadas a morar por semanas, meses e, em alguns casos, por anos a fio, em abrigos ditos temporários, sujeitando-se à exposição de sua vida privada, às violências e aos assédios de toda a ordem? É por acaso natural que as famílias não recebam suporte emocional para a reconstrução de seus vínculos e redes sociais que foram desestruturados num desastre? Você acha natural que as pessoas que vivenciam situações de desastres deixem de ser amparadas adequadamente pelo poder público? É natural haver omissão pública no provimento de acompanhamento psicológico aos que precisam de ajuda para lidar com o seu grande sofrimento psíquico e social? É natural que milhões de pessoas fiquem sem resposta e provimento das autoridades, tempo no qual permanecem precisando de cuidados básicos para a manutenção mínima de sua dignidade? Todo esse sofrimento é natural ou naturalizamos a indiferença social frente ao sofrimento do outro? Os desastres não são uma exceção no Brasil. Desastre é a regra. Na última década, no período de 2003 a 2012, segundo as informações oficiais, houve 17.019 desastres, com correspondentes decretos e portarias ministeriais de reconhecimento dos mesmos. Esses desastres foram caracterizados como situação de emergência ou estado de calamidade pública. e ocorreram no país inteiro, mas estão mais concentrados nas regiões nordeste, sul e sudeste do país. Para termos uma ideia do quão grande é o problema, o Brasil tem, atualmente, segundo o IBGE, 5.565 municípios. Se fôssemos distribuir os desastres, nessa década, pelo número de municípios ora existentes no país, é como se o Brasil inteiro tivesse entrado em emergência 3,05 vezes. Isso é natural? O número de reconhecimento de desastres em 2003 foi de 1.325, em 2004, 1.760, em 2005, 1.711, em 2006, 991, em 2007, 1.615, em 2008, 1.502, em 2009, 1.292, em 2010, 2.765, em 2011, 1.282, em 2012, 2.776, e a contagem, até novembro de 2013, já havia sido de 3.408. Há municípios brasileiros que decretam emergência mais de uma vez ao ano e por muitos anos seguidos, de forma que viver na exceção torna-se normal para a administração pública local. Mais de 90% dos desastres no Brasil têm relação com a água, por excesso ou escassez desse recurso. No país, faltam providências adequadas de armazenamento, descontaminação e distribuição das águas doces. Isso nos dá um panorama do estado de coisas que ocorrem não só nos céus, mas na Terra, na vida concreta de pessoas, como você e como eu. Padecer em meio à poeira ou à lama é um desafio social, econômico e político e, nesses termos, o problema deveria ser tratado. Somente quando o qualificativo natural for questionado pela opinião pública ao se referir aos desastres, é que o meio social poderá ter vez e voz para dizer do que realmente se trata. Sous-titrage FR Legenda Adriana Zanotto